Paz e graças a todos, olá meus amigos do youtube, estou aqui de roda para fazer mais um vídeo esse vídeo hoje vai ser diferente, vai ser um vídeo de um recebido, primeiro recebido diretamente de Minas Gerais, do meu amigo Ronaldo, ele que se plantificou de mandar uma semente para mim, uma semente de marolo, porque aqui na Austrália não tem essa fruta e graças a Deus passou pela imigração, tudo certinho e chegou nas minhas mãos, e aí vou estar mostrando para vocês e abrindo aqui ó, aí ó, vou estar abrindo aqui a correspondência para ver aqui a semente de marolo, eu não sei do jeito que ela é, se é igual a semente de pinha, legal que o vendedor, a pessoa que vendeu para o Ronaldo, mandou até um mandou até um PDR, explicando de vários tipos de plantação que tem, né, agora vou estar abrindo aqui, vendo a caixa em um CD ó, semente de marolo, aí logo logo eu vou estar fazendo um vídeo aí para, ó, gente, chegou perfeita, olha aí ó, veio muita semente ó gente, aí ó, isso aqui é a semente do marolo viu, agora que na Austrália vai ter marolo agora, não tinha, de pouco a pouco nós está trazendo um pedacinho do Brasil aqui para a Austrália, aí ó, vou plantar mesmo, vou fazer germinar, ô meu amigo Ronaldo, muito obrigado, eu te agradeço de coração, muito obrigado por você ter, ter mandado essa semente para mim, ter me comunicado e arrumado essa semente para mim, nem você, nem ele não tinha aí gente, ele pegou e comprou essa semente, eu fico muito agradecido, e se você quiser alguma semente daqui também e que você tiver interessado, é só entrar em contato comigo no meu e-mail que você já sabe, que eu estarei enviando para você viu, sem problema nenhum, beleza? Vamos fazer umas trocas de semente aí para a gente, porque aí no Brasil tem fruta que não tem e aqui tem, né, então vamos fazer umas trocas de semente para ver se, o difícil gente, é só passar na imigração, porque a imigração daqui é muito rígida, às vezes tem semente que não passa na imigração, eles não deixam passar não, mas essa aqui passou tranquilamente, graças a Deus chegou nas minhas mãos, e agora eu só vou fazer, tentar fazer germinar, né, porque eu tive olhando o pdf dela que veio ali, que o vendedor mandou, é de 40 a 80 dias para germinar essa semente, gente, é muito tempo, é muito tempo, né, mas eu vou estar fazendo uns processos do jeito que eu faço aqui com as outras sementes duras desse modelo aqui, para estar experimentando, para ver se adianta mais a germinação dela, né, aí ó, para ver se adianta mais a germinação dela, e aí eu vou estar fazendo isso aí, deixa eu guardar ela guardadinha aqui, então, gente, primeiro recebido diretamente do Brasil, do meu amigo Ronaldo, valeu, Ronaldo, um abraço, fico com Deus, qualquer coisa aí, se precisar da gente aí, é só entrar em contato, vocês sabem o meu e-mail, entram em contato lá e mandam o que você precisa lá para nós, que nós vamos agilizar para você, beleza? Fico muito agradecido mesmo, porque aqui eu não tenho essa fruta, vai ser a primeira, a primeira pessoa que trazer essa fruta aqui na Austrália vai ser eu, então, fico muito agradecido, beleza? E qualquer coisa, qualquer coisa que você precisar, você sabe o meu e-mail, só entrar em contato aí, que nós vamos estar conversando, beleza? Um abraço, fica com Deus! Tchau, 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 tchau!